Oiê! E aí, como vai você? Aqui está tudo bem! Estamos aqui para mais um vídeo, hoje é domingo! Eu vou preparar aqui um bolo, pera, deixa eu beber uma água aqui, ó. Vou fazer um bolo, o Daniel foi comprar pão, as crianças estão dormindo, e eu vou fazer um bolinho, é muito rápido, já tem ele aqui no canal, que é o bolo de fubá, entendeu? E é rápido de se fazer, sabe? Não tem muito mistério. E é isso, gente! Hoje é domingo, família reunida, né? E isso é muito bom! Já coloquei ali o forninho, sabe? Para... Já estou aquecendo ali o forno, já. E é isso, gente! Vamos aqui fazer o bolinho aqui comigo. Vou... Enquanto ele tiver... Enquanto ele foi comprar o pão, que demora um pouquinho, né? Que não é tão perto aqui as coisas. Eu vou adiantando aqui, eu vou adiantando o almoço, é assim, né? Correria, né, gente? No dia a dia. É mesmo que hoje é dia de... Também dá uma descansada, né? Aí é isso. Essa semana foi até difícil para eu postar vídeo, porque eu não... Não estava me sentindo bem, sabe? Eu fiquei mal do intestino. Na verdade, ainda não estou 100%. Ainda estou ainda... Não estou muito legal ainda não, sabe? Mas é... Graças a Deus, estou melhorando. Estou melhorando e é isso que importa, né? E é isso. Batei aqui. E é isso, meus amores. Eu agradeço. Está descrito, né? Quem é que não quer escrito? Quem é que não quer... É... Receber... Dar algo, né? Mostrar conteúdo, mostrar... É... Mostrar um pouco da nossa realidade de vida. E não quer também, através disso, ganhar alguma coisa. Né? Ganhar um... Eu falo dinheiro mesmo. Quem é que não quer? Cariê... Eu quero... Ajudar... Na casa... Minhas vendas não... Minhas vendas estão indo, mas tem vezes que não consigo vender. E aí? Tem que ajudar dentro de casa. O marido, né? Então eu quero crescer aqui mesmo para estar dando um conforto melhor para a minha família. Quero sim. E não tenho vergonha de falar. Entendeu? Quero... Quero... Acabar de construir a minha casa. Entendeu? Tem muita coisa ainda... Para ser feita com casa. Tenho sonhos para realizar. E que... A situação está difícil. Não dá para realizar. Entendeu? Coisas... De família, né? Sair com a família. Entendeu? Aqui já está pronto. E agora só vou colocar no... É... O marido chegou, gente. Chegou com o pãozinho. O pãozinho. Já estou com a mesa ali pronta. Ali já do café. Mais ou menos. Ele trouxe ali as coisas que eu pedi. Trouxe o bordo para ela. Trouxe o bordo. Porque... Está ruim? A chapa está quente para o meu lado. Uma semana só no trono. Virei rainha por uma semana. O bordo emagreceu, né? Até emagreci, gente. Aqui, ó. Vou mostrar aqui o bolinho. O bolinho já está quase pronto, gente. Aqui, ó. Ó, ó. Eu vou deixar só mais um pouquinho ali, ó. O bolinho já está pronto. Tomar com o cafezinho. Que é para a mesa aqui, ó. O bolo já está pronto. Olha aí, gente. O bolo já está pronto. E a mesinha aqui, ó. Simplesinha aqui, ó. Mas é bom, né? Está junto. Eu e ele agora tomando café. As crianças estão dormindo. Vou deixar dormir. E nós vamos tomar café aqui sozinhos. Entendeu? Vamos conversar com vocês, né? Ele passa a semana toda, né? Sem tomar café com a gente. Só é o sábado e domingo. Então, né? Vamos tomar um cafezinho, né, Marisa? Hoje é o dia do rei. Pois é. Porque eu estou esquentando. O dia da rainha também. Se eu estou aqui esquentando um leite aqui para ele. Porque ele vai tomar café com leite, eu acho. E é isso, gente. Já voltamos. E aí Tchau, Tchau. 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 A mangueira secou. Então, eu tenho que até cortar o pé de manga. Foi uma tristeza, porque além da manga, ela dava uma sombra. E agora eu estou tendo que plantar outro pé de manga, alguma coisa, para poder substituir. Mas primeiro eu tenho que tirar o que está lá. Tá bom? Mas olha só que coisa deliciosa, ó. Suco de manga hoje. Não, manga não, amor. Ô, limão. Gente, olha. Ai, meu Deus do céu. Eita, eita, eita. Aí, gente. A louça está aqui. Ele vai trepando a louça de uma tal forma. É assim que ele faz. Mas lava muito bem. Aqui. Pia limpinha. Só está aqui com o frango que eu vou preparar. Aqui os ingredientes que eu vou usar, ó. Fogão limpinho. E eu já coloquei já feijão no fogo, para adiantar aqui o negócio. Então, meus amores, vamos fazer aqui o frango. Vou colocar o alho. Coloco o alho. Uma cebola. Picadinha. Um pouco de cebola, né? Não precisa ser uma cebola toda, não, gente. Aí eu vou... Só para dar um gostinho, né? Porque eu uso tempero tudo natural, né? Eu não uso sazon por causa do quinoa, não. Eu gosto de fazer mesmo com a cebola, com alho, orégano. Essas coisas assim, entende, gente? Aí, gente, limão. Coloquei um limão grande. Orégano. Eu vou colocar sal, né? Sal a gosto. Sal a gosto. Ou se você também não gosta muito de alho, muito alho, faz mal teu estômago, alguma coisa assim. Você diminui. Eu uso o tempero que você gosta. Cada um usa o tempero que gosta, né, gente? Mexer aqui. Deixa eu ver como é que tá o gosto. Vou colocar... Vou tentar enfiar aqui, né, no tabuleiro, né, gente? É, batatas. É, batatas. Eu corto elas assim. Ó, vou colocar aqui, ó, só uma escalabresa, pra dar um gostinho. Nada de... Vou colocar isso tudo aqui de linguiça, não. Só aqui entre os meios. Aí, coloco uma linguiçinha. Entendeu? Eu gosto de colocar também... Eu gosto de colocar também o... 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 O frango, eu gosto de colocar ele com a pele, porque é ele que... É a pele que vai deixar suculento. Tá bom? Só isso aqui de... De... Linguiça calabresa. Vou colocar aqui por cima aqui. Vou colocar no forno. Depois eu fio, né, pra dar uma... Uma dourada. Uma dourada legal, que ele tem que ficar bem bonitinho, douradinho, né? Tem que tá sempre olhando, né, amor? Não, agora a gente descansa ali mesmo ali. Deixa ali no forninho. É quanto tempo? Ah, eu costumo deixar... Uma hora. Uma hora e depois eu só... Eu viro ele e deixo mais meia hora, entendeu? Agora eu vou colocar lá. É assim, gente, que ficou, tá bom? Eu ia colocar até mais frango. Mas não cabe aqui. Não cabe, então vai ficar só isso aqui mesmo. Bom, galera. Agora eu vou estar aqui lavando o banheiro da nossa casa. Olha como é que está o banheiro. Uma toalha. Essa toalha aqui é minha. As coisas das... Meus filhos e da minha esposa. Não está tão sujo, mas... Banheiro é banheiro, né, gente? Tem que estar sempre limpando. Gosto de lavar com sabão em pó e cloro. Até hoje, graças a Deus, tem que estar do certo. Tem um banheiro limpinho, cheirosinho, a melhor coisa do mundo. Tem um banheiro limpinho, cheirosinho, a melhor coisa do mundo. Tem um banheiro limpinho, cheirosinho, a melhor coisa do mundo. Tem um banheiro, cheirosinho, cheirosinho, a melhor coisa do mundo. Tem um banheiro que está do certo. Gente, banheiro limpinho, ó. Tudo organizado. Box limpinho, ó. É isso aí. Daniel caprichou. É isso, meus amores. Vocês viram que eu, no fundo, fiz um vídeo escondido da Sara, que ela tá fazendo devocional no quarto dela. E eu coloquei um pouquinho a câmera perto da porta, pra vocês verem ela louvando. Vocês viram, ouviram? Não deu pra ver, deu pra ouvir, né? Mas foi isso. Ela tá ali no quarto dela fazendo devocional, como é perto do banheiro. Aí deu pra gente dar uma filmada ali, só ouvindo ela. Tá bom, galerinha? Agora é o almoço. Vamos lá pro almoço agora. Agora, gente, eu vou tá... Enquanto o frango tá sendo feito, a gente vai fazendo o restante das coisas. A gente tá fazendo aqui um arrozinho. O feijão ainda tá saindo a pressão ali da panela de pressão, né, gente? Vou ter tomado. Entendeu? Foi. Eu também estou fazendo... Também tô fazendo, né, uma farofinha. Entendeu? Coloquei a cebola. Vai dar uma douradinha. Agora eu vou colocar aqui, ó, a linguiçinha. A linguiça calabresa. Entendeu? E agora eu vou esperar. Eu vou mostrar aqui tudo aqui. É que eu vou fazer é isso mesmo. É a farofinha, é o arroz, é o feijão e o frango ali assado ali com batata. Ok? Já volto. Gente, aí o arroz. Acabei de... Colocar aqui, né? E eu quero com bastante caldo, porque eu gosto de tomar o caldinho do feijão. Entende? É assim que eu gosto, gente, do caldinho de feijão, ó. Ai, muito bom. Temperado só com alho. Mas que feijão maravilhoso. Mamãe ensinou, né? Minha mãe me ensinou. A temperar um feijão muito bem. Minha mãe é da roça, né? Do interior, então já sabe, né? As filhas têm que puxar ela a cozinhar, né? Delícia. Muito bom. Essa semana passei sem feijão nenhum. Sem feijão nenhum, por causa do meu intestino. Mas eu tô me atrevendo a tomar o caldinho. Não tô legal ainda. Mas tô no caldinho. Diz que o caldinho pode. Responde aí pra mim aí nos comentários aí, ó. Diz que o caldinho pode. Não pode é... Não pode é o caroço, né? Quando a pessoa não tá com intestino legal, tá com intestino solto. Mas, gente, eu falo pra vocês comentarem, mas é pra comentar mesmo, porque eu me sinto sozinha. Tem vez, porque eu pergunto, ninguém me responde. Eu me sinto sozinha às vezes, gente. Eu, meu Deus. Mas responde aí o que eu... Todas as perguntas que eu fiz, que o Daniel fez aí no decorrer do vídeo. Responde aí, vai ser bacana, vai ser legal. Gente, aqui, ó. O frango tá assim dessa forma. Já deu uma dourada boa, né? Agora eu vim com... Misturei aqui, ó. Uma mostarda e uma maionese. Vou pincelar. Até na batata também, entendeu? Aí, ó. E vou virar. Dá aqui uma... Vou virar tudinho, gente. E aí, pincelo de novo. É isso que eu vou fazer. Tá? Vou dar uma pincelada de novo. Olha como é que ficou. Selena já passou já a maionese, né, amor? É aí a mostarda, já pincelei o outro lado. E agora eu vou colocar pra dourar. Isso aí. Faz de novo pro forno. Isso. Isso. Gente, olha o frango. Ficou pronto. Olha, 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 olha. Farofinha. O arrozinho. E o feijão. E o suquinho de limão. É isso aí, galera. Agora vamos papar. Vamos papar que... A fome bateu. E aí, voltamos, gente. Voltamos. Voltamos e estamos ainda sujos. Acabou a nossa água totalmente, meus amores. Ficamos sem água até pra lavar a louça. Pra tomar banho. Pra ir pro culto. Estamos assistindo o culto aqui online na nossa igreja. Está todo mundo da bunda suja. Está na época. Mas, pelo menos a gente vai acabar esse vídeo com uma alegria. A água acabou de voltar. É! Acabou de voltar a aguinha nossa. Aleluia. Está começando a cair na caixa, gente. Então, vamos só esperar a gente encher mais um pouco a caixa. Pra gente começar a tomar nosso pãezinho. Enquanto é isso, vamos assistir o culto. Estamos assistindo aqui em casa, graças a Deus. Vou colocar até baixinho aqui. Pra gente estar podendo falar com vocês. Davi também está todo sujo, né, Davi? Aham. Agora que eu apareci. É, ele apareceu. Eu não apareci. É, o nosso neguinho apareceu agora. É, está todo mundo arrepiado. Eu não apareci. Eu já fiz um corte aqui desesperada doce. O perfume hoje é o suor da pele. A gente tomou nossos banhezinhos cedo, né? É, tomamos. Eu lavei o banheiro com a água que estava lá no latão lá fora. Mas, olha... É isso aí. Uma coisa é... A gente fica assim, apavorado. Que a gente vê que quando a água falta... A gente fica assim meio tenso, sabe, gente? Entendeu? Porque é necessário fazer um posto artesiano aqui. Isso. E aí, quando falta, a gente fica com o coração na mão. E faltou não foi hoje, não. Foi... Foi ontem, né? Ontem. Ontem e ontem. Sexta-feira. Porque a vizinha veio aqui falar com a minha esposa. Ela falou, eu vi num grupo. Ela falou num WhatsApp. Aí eu ia, gente. Não tinha água. E a gente ficamos até hoje com essa água. A Selena ontem ainda teve a ousadia de lavar roupa. Na verdade, tinha que lavar, né? Fazer o quê? Tinha que lavar. Tinha que lavar. E aí a água foi-se embora. Então é isso, meus amores. Mas é isso aí. Deu pra almoçar. Deu. Entendeu? Graças a Deus está voltando. Glória a Deus. Mas ficar sem água é horrível. Já teve aí um vlog nosso aí que já tivemos que pegar água na casa da Cristiane. É, da nossa amiga. Tá bom? É, você que está chegando aí nesse nosso canal. Tem 50 vídeos pra você acompanhar a nossa rotina. Tá beleza, gente? Olha só. Se você gostou, se inscreva. Ative o sininho das notificações. Deixe o seu like. Compartilhe, comente. Acho que isso vai ser bom pra gente, tá bom? Pra gente estar crescendo aqui. Pra eu tudo entender. Que vocês estão gostando do nosso conteúdo. E ajude aí. E se vocês também querem algum vídeo específico, coloca aqui no comentário pra gente estar fazendo, né? E outra coisa. Pra você que se inscreveu esses dias. Glorifica a Deus pela tua vida, meus amores. Com certeza. E mais outra coisa que eu ia falar e acabei esquecendo. Mas é isso. Obrigada. É isso que eu ia falar. Obrigada por ter assistido mais um vídeo nosso. Deus abençoe a sua vida. E vou colocar aqui na tela só um pouquinho aqui da minha igreja aqui no cu. Tá bom? Tá bom. Tudo de lindo. E tenha uma semana abençoada por Deus. Sim. Porque hoje é um domingo. É o primeiro dia da semana. E eu creio que Deus é Deus de promessa. É isso, meus amores. Uma semana maravilhosa. Cheia de conquistas. Cheia de bênçãos na sua vida. Eu profetizo isso pra vocês. Amém? Com certeza. Com certeza. Bye, bye. E aí... Obrigado.